E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes UFC galera Então família, mais um dia estou aqui eu fazendo companhia pra vocês nessa quarentena Trazendo as principais notícias que estão acontecendo no mercado da bola E galera, hoje temos novidades sobre o possível novo treinador do Vasco Que deve realmente ser um português Também temos notícias sobre o sorteio de Caio Jorge no Santos Vamos falar sobre um processo que o Fluminense acabou perdendo na justiça E também vamos falar sobre o Luizito Soares no Flamengo, é rapaziada? Então já vai deixando seu like aí embaixo Cara, bora bater mil likes no vídeo de hoje Pra você me motivar a continuar trazendo mais vídeos assim aqui no canal Também já aproveita e me segue no Instagram e manda mensagem lá Bora trocar uma ideia da hora porque eu vou estar te respondendo com toda certeza E agora sim, bora pro vídeo E galera, como já confirmado pelo presidente do Santos Três jogadores podem estar próximos de deixar o clube em breve Soteudo, Caio Jorge e Lucas Veríssimo podem estar próximos de deixar o alvinegro praiano rumo à Europa Com um contrato recém-renovado com o Peixe Soteudo despertou o interesse da Inter de Milão Que já fez negócio com o Santos em 2016 por Gabigol Segundo o Pérez, ele informou os valores do atacante de 22 anos Mas a Inter ainda não voltou com uma resposta Já cai o Jorge com apenas 18 anos Já tem papel importante na equipe de Jesus Aldo Ferreira No entanto, a Juventus pode separar o futuro do atacante da Vila Belmiro O clube italiano vem monitorando a Joia Santista E inclusive já se informou sobre o preço que o Santos pede por ele O presidente Pérez também mencionou que o Everton da Inglaterra Também teria interesse pelo garoto Já o zagueiro Lucas Veríssimo já é dado praticamente como certo Para reforçar o também italiano Torino É, cara, o Santos perdendo sua espinha dorsal, aí complica E galera, o Fluminense foi condenado no Tribunal Regional do Trabalho Da primeira região do Rio de Janeiro Em ação movida pelo meio argentino Claudio Aquino Que atuou no clube em 2016 e atualmente defende o Serro Portenho do Paraguai A decisão foi proferida na última sexta-feira pela juíza Cristina Almeida de Oliveira Da 31ª Vara do Trabalho A causa movida pelo jogador em janeiro de 2019 Tinha um valor de R$ 1.260.000 Porém, a magistrada não acatou todos os pedidos do meia O valor final ainda será determinado posteriormente As partes podem recorrer da decisão E em razão dessa parada toda que tá acontecendo aí no mundo Os prazos estão suspensos O Fluminense se encontra fechado no momento E avaliará o caso quando retomar as atividades Esse aqui não fez apenas dois jogos com a camisa do Fluminense Tá cobrando mais de um milhão de reais Cê é louco, cara Ai, ai, como tem dirigentes pra fazer besteira no futebol? O que eu falo pra vocês? E galera, Luciano Silva, amigo do atacante Luiz Soares Revelou em entrevista à ESPN Que o craque uruguaio quase chegou a jogar no Flamengo E na época se empolgou com a possibilidade Na época o Flamengo enviou o ídolo Andrade como oleiro Para observar uma partida do atleta Mas ele recebeu a informação antes E acabou não conseguindo desempenhar um bom futebol Abre aspas pro amigo de Soares Falaram para o Luiz antes do jogo Que um oleiro do Flamengo estaria observando Que era o Andrade Um dos maiores ídolos do clube E que ele queria vê-lo Só que Luiz ficou louco com isso E disse que não conseguiu jogar nada Ficou muito nervoso, se atrapalhou todo E fez uma partida terrível Porque era muito novo na época Fecha aspas Revelou o amigo de Luiz Soares Imagina só, mano Se o Soares tivesse jogado muito aquela partida Se ninguém tivesse contado pra ele Que o Andrade tinha vindo assistir ele jogar Muito provavelmente o Luizito Teria uma passagem pelo Flamengo em sua carreira E galera, o Vasco começa de forma mais concreta A buscar um novo treinador a partir desta semana Uma reunião que aconteceu ontem Entre os dirigentes do clube Serviu para alinhar um perfil Sobre um substituto de Abel Braga Thiago Largue, além dos portugueses Sapinto e Rui Almeida Estão entre os nomes mais cotados Com aval do presidente Alexandre Campelo José Luiz Moreira Que recentemente assumiu o posto de vice-presidente de futebol É o responsável por lidar com as negociações Zé do Táxi, como é chamado nos bastidores do Cruz Maltino Chegou a sugerir no ano passado A contratação de Jorge Jesus Que no fim acabou acertando com o arquirrival Flamengo O Vasco não tem muito dinheiro em caixa Mas no primeiro momento Sapinto se mostrou disposto a treinar o Vasco A negociação deve evoluir e ter um desfecho Até o fim desta semana E aí, cara Seria uma boa ou não Sapinto no Vasco, cara Já comenta aí embaixo Pra mim seria um ótimo treinador Então, galera Essas são as principais notícias Que estão acontecendo hoje No mercado da bola Como eu sei que tu curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Que é muito importante Eu vou ficando nessa por hoje É isso Um grande abraço do Francesco É nóis E... Fui E... Obrigado.